Olá, meu nome é Romulo Saraiva, eu sou advogado e blogueiro do Espaço da Previdência e hoje nós iremos tratar de um assunto delicado, que se trata das pessoas que têm o vírus da HIV e têm dificuldade em conseguir na justiça o recebimento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. A justiça, muitas vezes, observa para concessão de benefícios previdenciários por incapacidade não apenas a questão da doença em si. O vírus da AIDS se encontra no rol de doenças incapacitantes da Previdência Social. No entanto, é necessário verificar também se essa doença atinge a força de trabalho da pessoa que venha a ficar incapacitada para exercer suas atividades na relação empregatista ou na relação do trabalho. Um novo entendimento que o judiciário vem tendo ultimamente é em relação ao aspecto social da AIDS, uma vez que essa doença gera uma discriminação muito grande e gera uma estigmatização da pessoa que tem o vírus da HIV, inclusive no que diz respeito a conseguir um novo emprego. Então, o judiciário, muitas vezes, mesmo que o vírus da HIV seja sintomático, a pessoa é portadora, mas não tem nenhuma consequência em relação à capacidade de trabalho, ainda assim é possível conceder esse benefício, levando em consideração o aspecto estigmatizador da doença, principalmente levando em consideração outros aspectos socioeconômicos, como a idade da pessoa, o grau de escolaridade e a dificuldade em se recolocar no mercado de trabalho. Fica a dica e até a próxima!